Um bebê de aproximadamente um ano, não é de apenas um ano e dois meses. Quando o casal acordou com as chamas, ficou desesperado porque os pais tentavam ter acesso ao quarto onde a criança estava dormindo, mas não conseguiam. Esses pais começaram a gritar, começaram a pedir ajuda e um vizinho teria escutado. Esse vizinho colocou uma escada para o casal, o casal deixou a residência pela parte de trás da casa e saiu correndo, voltou correndo desesperado para a porta da frente. O casal, quando chegou na porta principal da residência, gritava pedindo ajuda. Outros vizinhos foram lá, arrombaram a porta. Quando os pais conseguiram entrar no imóvel, infelizmente o bebê de um ano e dois meses já estava sem vida. O fogo foi controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros, foi acionada, chegou ao local para apagar as chamas e as causas desse incêndio ainda são investigadas. Os vizinhos conversaram com a nossa equipe de reportagem hoje e eles disseram que um curto circuito pode ter provocado esse incêndio, mas só o laudo da perícia é que vai trazer essa informação com exatidão. A suspeita, por enquanto, é de que esse curto circuito teria provocado esse incêndio. O corpo do bebê foi levado ao Instituto de Médicina Legal, o IML, que fica no bairro de Santo Amaro. Hoje, a nossa equipe de reportagem voltou à Rua 10, lá em Ponte dos Carvalhos. Os moradores estão tristes com o que aconteceu. Os pais do menino, eles não se encontravam no imóvel. A casa, ela estava fechada, mas do lado de fora, a gente já deu para observar as marcas desse incêndio. Muita gente acordou no dia 1º, assustada. Teve a festa de Réveillon do sábado para o domingo. As pessoas se programaram para acordar mais tarde, no feriado, mas acabaram acordando mais cedo. O sono foi interrompido pelos gritos dos pais, que estavam desesperados na rua, pedindo ajuda. Esses moradores, eles saíram de casa para socorrer esses pais, para entender o que estava acontecendo. E os pais já mostravam que a casa estava pegando fogo e diziam que o filho, o bebê, de um ano e dois meses, que infelizmente não resistiu, estava dentro do imóvel. A mãe da criança, ela chegou a se queimar ainda, porque quando os pais estavam arrombando a porta, junto com os vizinhos, essa mulher, ela tentou enfrentar o fogo, não conseguiu. Ela ficou com uma parte do corpo queimada, inclusive o cabelo dela foi queimado também, durante esse incêndio que é investigado pela equipe da Polícia Civil de Pernambuco. Hoje, nós conversamos com uma moradora que conhece a família, conhece o casal, conhecia esse bebê de um ano e dois meses. E agora a gente vai acompanhar a entrevista que nós fizemos mais cedo com essa moradora. O incêndio atingiu a casa, que fica no térreo deste imóvel, na rua 10, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. O casal estava dormindo e acordou com as chamas. A preocupação era com o filho, de um ano e dois meses, que dormia em outro quarto. De acordo com os moradores, um vizinho que escutou os gritos jogou uma escada. O casal deixou o imóvel pela parte de trás. Em seguida, os pais vieram correndo aqui para frente, pedindo ajuda. A porta da frente foi arrombada para tentar resgatar o bebê. Eu estava dormindo, eu não vi. Meu marido foi quem veio na carreira, ajudou a ir derrubar a porta com as familiares. Mas foi uma fatalidade, né? Aconteceu, né? Inclusive, a mãe, ela precisou sair por trás. A mãe e o pai do bebê. Exatamente. Se não, ia morrer todo mundo. A mãe, ela queria passar pelo fogo. A pai para cima do menino. Inclusive, ela se queimou, tudinho. Foi muito triste, muito triste. Só quem viu é quem sabe. O corpo de bombeiros apagou fogo. As causas do incêndio ainda são investigadas. Há uma suspeita de que foi um curto-circuito no ventilador. O corpo da criança foi levado ao Instituto de Medicina Legal, o IML, no bairro de Santo Amaro, no Recife. É um caso muito triste. Os moradores lá da Rua 10 e Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, ainda estão chocados com esse incêndio que, infelizmente, André, terminou na morte desse bebê de um ano e dois meses. O corpo da criança, como a gente viu agora na reportagem, ainda está no Instituto de Medicina Legal, o IML, no bairro de Santo Amaro. Eu conversei com um parente dessa criança que não quis dar entrevista, mora pertinho de onde aconteceu. E esse parente conversava comigo e disse que, quando escutou o barulho na rua, a esposa dele também ouviu o barulho na rua, gritaria. Achava que era uma briga. Ele achava isso, que era uma discussão na rua. Quando ele sai para observar, percebe que a casa estava pegando fogo e que os parentes, os pais do bebê, estavam gritando, pedindo ajuda, chorando, desesperados. Existe uma previsão para que o corpo do garotinho seja liberado, ainda hoje, do Instituto de Medicina Legal. Caso isso aconteça, o velório e o sepultamento devem acontecer em um cemitério que fica no bairro de Ponte dos Carvalhos, no Cabo, ainda hoje. Essa é a previsão, é o que a família está esperando nesse momento. Quer logo liberar para ver se essa dor, ela ameniza, ela diminui, porque o sofrimento é muito grande. Essa mulher, essa mãe, que tentou enfrentar o fogo para salvar o filhinho de um ano e dois meses, ela está na casa de parentes, ela precisa ser consolada, ser amparada o tempo todo. É uma dor muito grande que essa mulher, ela está passando e também o pai desse bebê e os vizinhos que testemunharam todo esse desespero. A gente volta ao estúdio.